Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Motoristas que precisam trafegar pelas estradas de Mato Grosso estão passando por maus bocados. Na BR-364, integrantes do movimento dos trabalhadores acampados estão bloqueando a rodovia. E na capital, os Sem Terra fecharam o trevo que dá acesso a três regiões do Estado. São 400 pessoas entre homens, mulheres e crianças que participam da manifestação que integra a Semana Nacional de Luta do Movimento Sem Terra. O Movimento Abril Vermelho acontece simultaneamente em todo o país. E lembra o massacre de Eldorado dos Carajás há 15 anos no Pará. À época, 19 pessoas do Movimento Sem Terra foram assassinadas. Em Mato Grosso, os militantes reivindicam agilidade na liberação dos assentamentos, entre outras coisas. A principal pauta é terra. Mas o que a gente quer é uma pauta longa e tem várias outras coisas. Infraestrutura, liberação de crédito para moradia, fomento. Então são várias questões. Mas a condição que a gente está colocando para conversar com o INCRA aqui do Estado é que venha alguém de Brasília. Hoje, entre 7 e 9 horas da manhã, os acessos para Cáceres, Rondonópolis e Jangada, a partir do trevo da Grande Cuiabá, ficaram bloqueados por barricadas de pneus. Longas filas de carros e caminhões se formaram em cada uma das três rodovias. Esse motorista, que não quer se identificar por medo dos militantes, conta que logo cedo, quando estava indo para o trabalho, tentou passar pela barreira e foi parado à força. O carro dele foi depredado e ele só não sofreu agressão, porque os policiais rodoviários federais intercederam. A mim eles ameaçaram verbalmente, mostrando facão, facas, embora alguns gritou em meter a faca, mas não chegaram a tocar em mim. E os motoristas estão tendo problemas também em outras estradas. Nas proximidades de Rondonópolis, o movimento dos trabalhadores acampados bloqueou pelo terceiro dia seguido a BR-364. Por conta disso, esse caminhoneiro teve que pegar a estrada de madrugada. Teve que rodar à noite, né? Aí agora, ficar de dia aqui de novo, tem que rodar à noite de novo.